Tinta Morte Tinta Morte Tinta Morte Tatiana Peño Porra de Gaera Sostadrin dos, tres meses Daíta Que coroto a Musana Calporco que está importuna Porco Ma costó tatuar Chica el costo que no me está pen Se te manca de rispeto me siento montare el ven Que goda a Tramuzón Aca el bruto collón Aca el cao que está manca de rispeto Que esa beba permiso Usarse con los yo sujeto Tinta Morte 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 A tua primeira tatuagem te portava ao sol de Murassi E a Maraia curiosa levantava os desenhos em seus braços E agora é esse aqui que aprofita para te E te ouça, e te guarda a tua estreta E o papar pode ser gostar, é o tatu de a toqueta Tatiana, te diga o meu diseño, seu fumo, seu espalho e calcaño E te saque no me rapio, no parlo, é ñangame año Cosita tatua, é meu nome, sou e gambe da trio Vindo todo isto, niente, me sentivo, parfin orgoglio E adesso, é esse aqui que aprofita, ver que E te ouça, e te marca a minha estreta E o papar pode ser gostar, é o tatu de a toqueta Ai mamá Tita morti, na tita, tita, tatua Tatiana Tita morti, na tita, tita, tatua Tatiana Tita morti, na tita, tatua Tita morti, na tita, tatua Tita morti, na tita, tatua